Olha só quem chegou Meu pai no chão, sofreio da floresta, foi quem chegou Foi meu pai quem chegou Foi meu pai quem chegou Ele chegou nas matas com os seus cabumbros e eu muito chorou Ele chegou nas matas com os seus cabumbros e eu muito chorou Olha só quem chegou Olha só quem chegou Minha mãe é manjar a rainha das águas, venha nos gritar Minha mãe é manjar a rainha das águas, venha nos gritar E venha nos gritar E venha nos gritar Com a força das águas, pra se dar no mar, para nos gritar Com a força das águas, pra se dar no mar, para nos gritar Olha só quem chegou Olha só quem chegou Vem descendo do céu, é que eu sou Miguel e vem nos proteger Vem descendo do céu, é que eu sou Miguel e vem nos proteger Vem nos proteger Vem nos proteger Vem com sua assalante, vem com seus guerreiros, pra nos proteger Vem com sua assalante, vem com seus guerreiros, pra nos proteger Vem com sua assalante, vem com sua assalante, vem com sua assalante Vem com sua assalante, vem com sua assalante Vem com sua assalante, vem com sua assalante Legenda Adriana Zanotto